Oi, coisa nada! Tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom, gente do céu! Espero que você esteja também. Vim aqui hoje pra mostrar como que tá o desandar da casa que eu vou morar, né? Que diz que já tá pintada, não sei se tá pintado tudo, mas já tá construindo um muro ou uma coisa assim. Eu não fui ver ainda, fubá. Eu tô acompanhando junto com vocês. Tem um monte de vocês que tá achando que a casa é minha, que eu comprei a casa, que eu não quero contar, que eu tô escondendo a verdade, gente. Ainda não é minha casa. Quem sabe, Deus abençoar, um dia eu vou comprar. Uma pista pra vocês saberem quando for a minha casa. Vai ser uma casa de dois andares. Nem que seja um quarto embaixo, um banheiro em cima. Imagina a gente com dor em barriga, ter que trepar a escada, correndo com a c... as pressas. Tenho sonho de ter uma casa de dois andares, fubá. Deve ser sonho de pobre, né? Que pobre que enfia essas coisas na cabeça. Quem sabe um dia, né, fubá? Ajude o canal a crescer, que hoje malemada pra colocar um tijolo em cima do outro. Mas essa casa que eu vou morar é alugada e eu quero pedir um negócio pra vocês, fubá. Ajudem eu a agradecer o dono da casa. Porque ele tá alugando pra mim, fubá, só pra ajudar. Eu vou explicar pra vocês. Ele é um vereador aqui na cidade que ajuda um monte de gente. Principalmente na área da saúde. Se tiver precisando de qualquer coisa pra saúde, você bateu na porta da casa dele, ele dá um jeito, fubá. Ele se vira e ajuda o c... E o ano passado, por exemplo, quando eu tava quase largando o canal, porque eu não tinha dinheiro, eu precisava trabalhar. Ele arrumou uns bicos pra mim pra continuar trabalhando e continuar com o canal aqui no Abandonar. Então, a gente tem que agradecer que ajuda a gente, né? E dessa vez ele tá ajudando eu de novo. Ele vai alugar essa casa pra mim por um preço que eu posso pagar, porque senão já viu, né? Então eu vou deixar fixado aqui nos comentários o Instagram dele. Quem tiver Instagram, vai lá, entra, ajuda eu a agradecer. Segue ele lá, porque ele que tá ajudando eu, fubá do céu. Então se eu vou ter uma casa nova e vocês vão ter um cenário novo, é porque ele ajudou. E a mulher dele é minha amiga de infância, fubá. Nós estudamos junto do prézinho. Nem sei se existe pré hoje em dia. Eu sou da época do pré. Conheci ela quando nós dois era ranhento. Foi há 84 anos. Por isso que é bom ter amizade, tá vendo? Ela cresceu, tá nós dois que é só a carcaça de véio já. E nós tem amizade aí, do fubá. Por isso que eu falo pra vocês, estime eu. Porque eu estimo vocês, eu sou de estimar as amizades. E agora nós somos uma milícia, nós somos carne e unha, nós aqui. Mas então vamos parar de enrolação, fubá. Vou lá na casa junto com vocês, vou mostrar como que tá. Vou ver como que tá também, né? Mas antes de nós ver, eu sei que vocês estão curiosos. Se inscreva, fubá do céu. Se inscreva nesse canal, não faça feiura. Eu não acredito que vocês têm coragem de ir de clandestino dentro da casa que eu vou morar. E não tá escrito ainda. Não pode fazer um negócio desse. Ai, que feiura. Quem já tá inscrito, aperta o sininho. Para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperta o joinha também para o YouTube avisar vocês. Enquanto tem vídeo novo, fiquei sabendo que não tá avisando. Mas venha, venha, fubá, que eu tô aqui. E vamos lá ver como que tá essa casa agora, fubá. Que eu não vejo a hora de mudar. Bom, vamos andando aqui, porque eu sei que vocês gostam... Quer dizer, vamos andando porque eu não tenho carro, né? Mas vou andando porque eu sei que vocês gostam de ver a cidade. Então, ó, tô levando o tripé lá. Que é pra poder medir lá o espaço que eu vou gravar o vídeo pra vocês. Pra ver se dá tudo certo, né? Na verdade, não é muito longe, fubá. Três esquinas pra baixo de casa só. Então não é tão longe. Só que assim, pra ver a mãe já demora uns dez minutos a mais andando. Ainda mais na subida, meu Deus do céu, chega de escadeirar, gente. Olha que bonita a serra da minha cidade lá em cima, ó. Qualquer hora eu vou lá fazer um vídeo pra vocês verem. É uma paisagem muito bonita. Minha cidade parece que quanto mais a gente vai descendo pra baixo, mais cachorrada vai aparecendo. Vai aumentando o tanto de cachorro conforme o lugar que o pessoal mora. Na minha casa mesmo, se eu for ter cachorro, tem que ter uns oito. Que é pra ser condizente com o lugar que eu tô morando. Olha esse cachorro ali no ato, ele berra. O cabrita chega a ficar com inveja dele. Ó, fubá, estamos chegando. É ali, ó, tá vendo? É essa casa aqui que tá fazendo o muro. Mas vamos dar uma olhada lá pra nós tirar a saber. Tá aí, Lili? Vem dar uma olhadinha aqui como que tá? Dá uma filmada lá dentro. Tá bom? Ó, fubá, estamos na frente aqui, ó. Já começou a pintar lá dentro, tá vendo? Ó que bonita a paisagem que eu vou ver aqui. Se não pegar fogo lá naquela serra, né? Qualquer coisa vai falar que é São João. Vou entrar aqui pra ver como que tá. Que eu sei que vocês estão curiosos. Olha que belezinha que tá aqui agora, que tá pintado, fubá do céu. Nossa, vocês lembram como que tava o outro vídeo? Se vocês não viram o outro vídeo, vocês dêem uma olhada aqui que tá aparecendo. Eu mostrei quando só tava rebocado, não tinha pintado ainda. Clique aqui, veja lá, depois você volta a terminar esse vídeo aqui. Olha só que gostoso. Olha que um laje, do jeito que eu queria. Ai, meu sonho é morar em casa com um laje, não sei porquê. Essa tábua aqui, se vocês quiserem já deixar pra mim passar roupa, já pega pra mim também. Olha a entrada aqui, tem até um cachorro me visitando ali já. Veja que belezinha. Olha, fubá, a sala tá desse jeito aqui. Olha que janelona, meu Deus do céu. Eu não sei nem como que arrumam uma casa dessa, sinceramente pra vocês. Olha aqui a cozinha, vamos ver de perto aqui. Nossa, que diferença. Uma casa quando pinta vira outra coisa, né? Graças a Deus eu vou ter uma pia decente, fubá do céu. Porque aquela pia minha lá não é o que limpe. Tem que tá ariando, rapando aquela pia 3x2 lá em casa. Não venha se colocar omo, não venha se colocar que boa. Não é o que despreteia aquela pia. Olha a vista da janela, que é bonito. Tá ventando aqui, porque eles vão colocar o vidro ainda. Mas olha que vista bonita, fubá do céu. Posso tomar um cafezinho aqui ou ia na natureza. Olha que belezinha. Porta reforçada, pra não ter como a turma atacar eu de noite, né? Dependendo quem for, pode vir atacar, que eu deixo até aberta a porta. Ai, que baixa, né? Ué, a realidade vai fazer o quê? Chegou o horário da vida, que a gente não tá podendo escolher. Aqui a vista pelo outro lado da cozinha vai ficar uma belezinha. Sabe o que eu tô pensando, fubá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós estamos aqui na cozinha, né? Tô pensando em colocar a câmera aqui nessa posição, assim, ó. Pra poder gravar vídeo de culinária, de as coisas de comer aqui. Só que daí eu vou ficar atrás do balcão aqui. E vou colocar a câmera aqui, ó, pra filmar. Daí vocês veem tudo que eu tô fazendo. O que vocês acham? É uma boa ideia? Que daí fica com dois cenários, né? Um pra cozinhar e o outro pra fazer o resto das coisas. Saindo da cozinha, então vamos ali no cenário, fubá. Aqui não tá pintado ainda. É aqui que eu vou fazer vídeo pra vocês. Ai, tá bem mais espaçoso que lá em casa. Lá onde eu faço é um apertume. Ó, ó a janela também aqui, ó. Já dá uma vista bem bonita. Pra hora que eu cansar de editar vídeo, eu venho olhar pra natureza aqui. Daí vem e pula uma coruja do sol e vê. Nossa, tá um ventaninho dos lados aqui. Ó, daí eu vou colocar a câmera aqui. Olha que eco, meu Deus do céu. Dá até pra cantar. Se a minha voz prestasse, né? Daí lá vai ficar o cenário do outro dos seis. Nossa, tá dando muito eco aqui. Mas aqui praticamente é a casa dos seis. É o que vocês vão morar. O cenário. O quarto dos seis. Aqui é o banheiro, Fubá. Olha que belezinha que tá aqui. Meu Deus, olha. Ai, adorei o banheirinho. Ó, já colocaram um negocinho aqui pra colocar meus perfumes, meus cremes, minhas coisas. Graças a Deus. Meu banheiro não vai ter cordinha. Porque a gente que bebe de inocente, às vezes chega beldo na casa, usa o banheiro, usa o vaso. Vai puxar a cordinha. Tô pica no banheiro, pergoso cair com cordinha, vem cordinha, vem caixinha do banheiro, vem água de banheiro, vem tudo em cima da gente. Então não acontece esses acidentes mais. Ai, Fubá, eu adorei aqui. Olha que colocaram um armarinho aqui também. Meu Deus do céu, eu nunca aluguei uma casa desse jeito assim, bem... Como que eu posso dizer? Bem cuidada. Daí aqui vai ficar o cenário. Aqui é o banheiro. E aqui, Fubá, é o quarto que eu vou dormir. Olha que bonitinho que tá aqui, Fubá do céu. Agora eu não sei se eu coloco o guarda-roupa aqui, a minha cama ali. Não sei, tô decidindo ainda, mas é aqui que eu vou dormir. Quem quiser bater na minha janela de noite, já sabe qual que é, né? É essa. E indo pela sala, aqui no outro cômodo, Fubá, aqui é o outro quarto. Aqui acho que eu vou deixar as coisas de guardar, né? Vou colocar a visita aqui dentro também. Vou colocar a bagunça. Se vocês quisessem deixar pra mim uns três sacos de cimento aqui também, eu já vendo. Já faço virar móveis na minha casa, né? O gostoso de casa nova é que, tipo assim, você não vê buraco de prego na parede. Você não vê risco de sangue de mosquito. Você não vê marca de havaiana estampado na parede porque a mãe jogou, a criança escapou e grudou aqui. Não vê casca de barata. Não vê desenho de boizinho na parede que a criança gosta de desenhar. Eu gostava, eu sei que eu era assim. Bom, saindo da cozinha, Fubá, vamos ver aqui fora como que tá. Aqui que vai ser o meu quintal. Não sei como que eles vão fazer aqui ainda. Mas olha que vista bonita que eu tenho lá. Dá pra ver tudo. Olha, tem até um pé de bananeira ali, qualquer coisa. Uma dúzia já vem parar pra dentro da minha casa. Mas onde vocês estão vendo a salinha aqui, ó, vai ser o muro da casa. Não é esse quintalzão. Olha, já estão cavocando até o buraco aqui pra colocar o muro. Olha, fechou na minha cara. A própria casa me tocando já. Olha, aqui é a casa por fora, Fubá. A parte de trás da casa. Pra quem vier visitar eu, aqui é o banheiro de hóspede. Mais conhecido como privada. Não, mentira, gente. Eu não sei o que que é esse legoizinho assim. Mas quando a gente limpa o banheiro, não dá vontade de deixar os outros lá, né? Imagina, acabou de limpar, a turma vai sentar lá. Não, mentira, gente. E é isso, gente. Vocês viram que belezinha que tá lá dentro? Meu Deus, eu não imaginava. Ai, até a parede lisinha, Fubá do Céu. Eu fiz até carinho na parede da sala. Ai, Fubá do Céu, não vejo a hora de mudar lá. A hora que eles pintar tudo por fora, que eles colocaram o muro, que eles fizeram o acabamento, fizeram o quintal lá fora, tudo. Daí eu volto lá, filmo lá pra vocês verem como que tá, mostro tudo mais acabado, né? Mas eu trouxe hoje pra vocês verem como que tava, porque eu vi que tava um monte de vocês perguntando, vocês tavam tudo curioso. A mãe tá curiosa também e eu tava curioso, tava tudo mais curioso, né, Fubá do Céu? Então agora já matou a nossa curiosidade. Gente, vocês não vão perder nada, eu vou mostrar tudo pra vocês. Lembre quem tem Instagram, me persiga no Instagram, lógico, né? É o Despaupério, vocês não tão me perseguindo lá. Me persiga lá e ajuda eu a agradecer o dono da casa, porque ela tem ajudado eu. Aqui embaixo, Fubá, tá lotado de vídeo pra vocês. Lembra de ver o vídeo anterior que eu mostrei a casa quando ela tava começando ainda, que não tinha nem pintura. Traga mais gente aqui pro canal, é muito importante, Fubá. Pegue o celular da mão de qualquer pessoa, assim, ó, e escreva à força. Olha, a pessoa não precisa nem saber que tá inscrito. É só vocês inscrever a pessoa, só pra dar uma limpada no canal. Quero vocês trabalhando que nem formiga. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois, vocês podem gostar. E sorria, sorria sempre, Fubá do Céu. Não importa o problema que vocês têm. Sorria que diz que o sorriso atrai o sorriso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.